Ainda dentro da terceira dica, levem isso pra vida enquanto vocês venderem roupa, porque é o que eu mais vejo. Gente, nem tudo que está em alta vende, tá? Na minha loja eu já tentei trazer coisas que, tipo, outras lojas vendem bastante, mas a minha não vende. O meu público, as pessoas que me compram sempre, não compram. Então, são peças que sempre ficam. Então, todas as vezes que eu fui investir em modinha, dependendo da modinha também, aquela modinha, nem tudo que está em alta vende. Então, foquem nisso. Não vão, ah, está em alta, eu vou trazer um monte dessas peças, porque vai vender muito rápido. Não vá por isso. Traga uma, duas, veja se tem saída, depois você traz mais. Agora, coisa que está em alta parece que é uma coisa, que na minha loja o pessoal não vai por isso, não. O pessoal é muito mais básico. Eu já sei muito bem o que é que as minhas clientes gostam, da forma que elas gostam. Então, por isso que dá certo e que vende tanto. Sempre que eu tentei trazer modinha para a minha loja, mas é óbvio que eu estou falando, cada casa é um caso. Por isso que você traz, você vê se é o seu público. Com o tempo você vai conhecendo suas clientes e seu público. Mas nunca foquem em modinha. Modinha não. Em tipo, ai, peça tal agora, nossa, é uma coisa muito mirabolante. Mas está em alta, então eu tenho que trazer. Nunca vá por isso. Gente, quarta dica. Acredito que eu já até me antecipei, já falei um pouquinho sobre essa quarta dica que eu ia vir aqui falar para vocês. E é, Mário, estou pensando aqui, vou começar a vender. Vamos voltar lá no início um pouquinho. Quero começar a vender roupa, estou com tanto e vou fazer um pedido para mim começar a vender roupa. Pega um caderno, uma caneta. Poxa vida, eu quero começar a vender roupa. O que serão os meus primeiros clientes? Quando essas peças chegarem, a quem eu vou mostrar? Então, poxa, minha irmã. Kelly, vou botar aqui Kelly. Kelly gosta de modinha. Kelly gosta de uma roupa bem modinha, de short jeans e tal. De uns crop. Vou pedir Kelly usa tamanho tal. Pô, quem mais? Minha tia. Bota aqui, Silene. Silene adora calça, adora blusa. Ela gosta de umas peças mais compostas. Beleza, usa o quê? 40. Então, vai fazendo isso. Poxa, minha vizinha, quando chegar, é óbvio que eu vou mostrar para minha vizinha. Vou mostrar para minha vizinha. Então, eu tenho que trazer o que minha vizinha gosta, não é? Então, faz isso. Senta um pouco antes de fazer essas compras ou de fazer esse pedido no fornecedor que você está pensando. Ver suas possíveis primeiras clientes que você vai ter. Porque foi assim. Primeiro, eu vendi para a minha família, para as pessoas que eu conhecia. Então, primeiro eu tive que ver o que elas usavam. O tamanho que elas usam. Usam. E qual o estilo? Então, pensem muito bem nisso. Tem que ser muito bem planejado, gente. Para mim, foi meio que na louca, porque eu sempre fui muito na louca. Mas, planejem bem. Coloquem num papelzinho os seus possíveis clientes, os estilos, o tamanho, tá? Então, façam isso que vai dar certo. Gente, então. A quinta dica e última, claro, né? Vai ser... Eu vou até tentar falar um pouquinho aqui. Vamos lá. Gente, a quinta dica é... Mari, cheguei com as novidades. Já mostrei para essas possíveis clientes. Que, na verdade, se não for da tua família, que vai estar ali perto, que você já pode ir na casa dessa pessoa. Fulano, cheguei. Que é mais íntimo já. Já tem aquela certa intimidade. Beleza. Você vai lá e você leva. Mas e aquelas clientes? Olha, eu conheço fulano. Eu tenho contato dela, mas eu não tenho tanta intimidade. Então, o que vocês têm que fazer? Gente, o contato. O contato é muito importante. Vocês têm que ir atrás de clientes. Sacoleira é isso. Você vai até seu cliente. A diferença de loja e sacoleira é que... Sacoleira, para vender, ela tem que ir até os clientes, né? Ela leva. Ela vai até o cliente dela e vai vender. Quando você tem uma loja, você fica aqui na sua loja e você espera os seus clientes virem até você. Mas também, não só, né? Que já é assunto para outro vídeo. Mas quem está na loja também tem que ir atrás de clientes. Se não fisicamente levando as peças, mas você pode levar através do WhatsApp, do Instagram. Você também tem como ir atrás. Mas fisicamente, como sacoleira, vocês têm que ir atrás dos seus clientes. Mari, mas eu não posso chegar na casa dela e já ir lá. Olha, eu vim trazer. Já fiz muito isso. Cheguei, não estava em casa. Dei a viagem, fui em outra, mas já fiz muito. Mas a gente aprende errando, né? O que vocês podem fazer? Se vocês têm um contato, liga para a pessoa ou manda uma mensagem. Oi, fulano, tudo bem? Então, eu estou vendendo roupa, por exemplo. Por exemplo, tá, gente? Que é eu falando, mas é óbvio que todo mundo tem um jeito de falar. Trouxe novidades e estou, tipo, estou vendendo roupa e estou com umas peças muito lindas. Umas peças que parecem muito com você. É bem o seu estilo, você vai gostar. Vamos marcar um horário ou se eu posso estar te levando aí na sua casa para você conhecer sem compromisso nenhum. Tipo isso, gente. Vocês têm que ir atrás dos clientes de vocês. Manda mensagem, liga, pergunta um horário. Se vocês podem estar indo levar as peças sem compromisso nenhum. Entendeu? Porque, tipo, as pessoas... Quando você fala aquele sem compromisso, parece que, tipo, a cliente... Ah, então vem, né? Agora, quando você fala... Ah, chegou as peças, você vai gostar. E você vai comprar e não sei o quê. Acho que a cliente já fica... Não, eu não quero comprar. Eu não quero comprar. Toda é vendo. Então, eu não quero nem ver. Acho que já cria isso. Mas quando você fala... Deixa eu levar aí. Só sem compromisso nenhum. Só para você ver mesmo e estar conhecendo minhas peças. E aí, a cliente já se sente mais à vontade. Não, ela vai vir, mas eu não preciso comprar. Vou só olhar. Entendeu? Então, isso a cliente já vai deixar você ir até ela. E depois de você ir até ela, que você mostrar mesmo. Então, é difícil não vender, viu? Eu digo por experiência própria. Eu vendia muito quando eu era sacoleira. E, tipo assim... Para muitas pessoas, gente... Deixa eu contar aqui, porque já é o finalzinho do vídeo, né? E... Quando eu iniciei vender roupa... Eu morava em Campinas. Eu comecei lá em Campinas. E quando eu comecei... Eu era casada nesse tempo. E a pessoa falou... Ah, vamos... Vamos... Você está sem trabalhar. E você... Você gosta disso, né? Vamos vender e vai dar certo. E, tipo... Eu pensava muito... Mas eu moro aqui em Campinas. Eu não conheço ninguém. Eu vou vender para quem? Em nome de Jesus. Como sacoleira. E aí, para vocês verem, gente... Como que a gente... Quando o que a gente faz as coisas acontecerem. Eu fui e comprei um pouquinho de peça. Nesse tempo eu tinha trabalhado numa padaria. Eu conheci algumas meninas. Umas cinco meninas. E aí, eu fui até todas elas. Eu não trabalhava mais na empresa. Mas eu fui na casa de uma. Fui na empresa onde eu morava. No horário de almoço delas. E aí, levei para elas verem. E, gente... Consegui vender todas as peças rapidinho. Para receber no outro mês, tá? Eu vendei fiado nesse tempo. Que isso foi antes dessa vez aqui. Hoje que eu estou vendendo roupa, tá? Foi uma outra vez que eu tinha começado a vender. E acabei quebrando, né? Mas isso aí é história para outro vídeo. Mas, então, gente... Eu corri atrás das primeiras possíveis clientes que eu poderia vender. Que eram essas meninas que eu já conheci. Já tinham uma certa intimidade. E tinham contato também. Combinei com elas um horário que seria melhor para mim ir lá. Levar para elas verem sem compromisso nenhum. Mas, Mari... E depois... Gente, desculpa. É porque chega cliente todo momento e eu tenho que estar parando. Mas, Mari... Depois dessas clientes suas. Que já eram pessoas que você conhecia. O que você fez? Exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Para vocês verem como funciona. E funcionou comigo. E também vai funcionar com vocês. O que eu fiquei matutando na minha cabeça? Através desses clientes, eu acabei pegando outras. Gente, nesse tempo, vocês não têm noção. Eu colocava a minha bolsa. De roupas. E eu ia... Tipo, tem um mercadinho que morava perto das meninas. Eu via elas e tal. Meninas, um dia... Eu passei lá. Meninas, eu vendo roupas. Vocês queriam que eu trouxesse um horário de almoço de vocês? Para vocês darem uma olhadinha. Sem compromisso nenhum. Gente, eu nunca tinha falado com as meninas. E eu chegava e eu falava isso. Para mim, tudo era possível esse cliente, né? E aí, também, o que mais, Mari, que você fez? Gente, entrei em todos os grupos. Porque toda cidade grande tem aqueles grupos, né? OLX, não sei o quê. Mercado Livre, cidade e tal. Eu entrei em todos. Fazia todas as publicações. Quando chegava a novidade, eu tirava foto de todas elas. Das minhas roupas. Botava o preço nas fotos. E ia lá e fazia a publicação. Deixava o meu contato. As pessoas entravam em contato já através de lá, né? Que mandava mensagem. Isso pelo Facebook. Então, também, é um meio muito bom de estar vendendo. E com isso, gente. As pessoas que iam falavam comigo. Você pode trazer aqui em casa? E olha que eu morava em uma cidade grande. E mesmo assim, eu me desdobrava e eu ia. Tipo, eu marcava uns quatro clientes no dia. Eu pagava o Uber para ir até elas. Levava todas as minhas roupas. Levava as que ela queria ver. E levava outras também. E isso, eu ia, atendia elas. E quase sempre eu vendia, gente. Aí, eu atendia dessa forma. Fui pegando. Depois dessa venda que eu fazia. Eu já sabia onde ela morava. Eu já tinha o contato dela. Já trocava o contato. Então, sempre que chegava novidades, eu mandava. Olha, você quer dar uma olhada nas novidades? E aí, fui fazendo isso. Fui pegando através dos grupos que me ajudaram muito a vender nesse tempo. E a arrumar mais clientes, né? Chegou um tempo, gente, que eu estava vendendo tanto. Eu acho que, assim, aquele tempo era o tempo de eu ter ficado rica. Porque eu vendia muito. Naquele tempo, eu ia em uma cidade que vendia bolsa de grife, bolsa de couro. E eu ia lá, comprava essas bolsas e vendia, gente. Eu ganhava em cada bolsa. Acho que eu ganhava cento e pouco em cada uma delas. Era um tempo muito bom que o Brasil estava, né? E cidade grande, a gente consegue vender mais. E vender mais caro, né? Aqui não consegue vender, mas lá vendia. E aqui também, eu vendia bastante pra cá. E aí, o que eu pensei? Eu tenho essas clientes daqui da cidade, mas não é o suficiente. Eu sempre tive um foco, assim, na minha cabeça de querer crescer. Muito. Eu nunca parei, tipo... Eu nunca vi um limite pra me chegar. Eu sempre quero chegar. Pode ser que eu não chegue, pode ser que eu chegue, mas eu quero um limite muito... Eu sempre quero ver onde eu posso chegar. Não tem limite pra onde eu quero chegar, entendeu? Então, assim, eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu... A mulher que eu quero ser. Mas, assim, é que não tenha um limite. Eu vou dar sempre o meu máximo. Eu vou fazer tudo o que eu puder pra que isso aconteça honestamente e trabalhando, claro. Mas, então, Mari, o que mais você fez? Gente, aí eu pensei... Olha, onde mais eu conheço pessoas que... Isso foi eu, foi o que aconteceu comigo, né? Contar um pouquinho aqui pra vocês. O que eu posso fazer mais? Caramba, eu moro lá no Nordeste, naquela cidade. Eu conheço muita gente lá. E aí eu percebi, quando eu comecei a publicar no Facebook, que tinha muita gente daqui querendo comprar. E aí o que é que eu pensei? E também quando eu comprava, eu mandava... Eu não vendia já lá em Campinas. Eu mandava algumas mercadorias pra minha mãe, porque minha mãe comprava, minha irmã comprava, minha tia comprava comigo. Então, assim, eu tinha que mandar por um ônibus pra elas, né? Então... Aí o que é que eu pensei? Ah, mãe, vou mandar mais algumas pecinhas aqui, e a senhora tenta vender aí. Aí, assim, minha mãe fazia. Vendia pra mim aqui, minha tia vendia também, e eu ia mandando. Só que com o tempo eu queria eu mesma estar vendendo e estar mandando só as peças, mandar também as peças já vendidas. Aí o que que a Mariana pensou, que foi o que eu acabei de falar aí pra vocês no vídeo? Eu tenho algumas pessoas dessa minha cidade, que é maravilha, que é a cidade que eu moro hoje, mas eu morava em Campinas, em São Paulo. E aí eu falei, como que eu vou chegar nessas pessoas? Eu quero mais clientes. Então eu tenho que ir atrás dessas clientes. Eu não posso ir fisicamente na casa dessas clientes, pra estar mostrando minhas peças. Então eu já sei. As que eu já tenho, que moram em Maravilha, eu ia olhando ali nos meus contatos do meu Facebook, aí quando eu via, era mulher, maravilha, eu ia lá no message, escrevia uma mensagem. Gente, eu tenho umas mensagens que eu vejo até hoje. Eu era muito esforçada, viu? Eram as mensagens tão bonitas, que eu acho que eu não conseguiria mandar hoje, não. Eu colocava assim, Oi, tudo bem? Eu moro aqui em São Paulo. É bem chique, minha filha, de uma forma bem elegante. Eu vendo peças, eu vendo peças bem sofisticadas. Era bem assim que eu dizia, viu? Eu vendo peças sofisticadas, de alta qualidade, que não sei o que, gente. Era uma propaganda tão bonita, que até eu ficava, Oi? Então, eu tô te mandando mensagem, pra ver se você tem interesse em passar seu WhatsApp, pra que eu possa estar enviando as fotos das minhas peças, sem compromisso pra você, e não sei o que, não sei o que. Gente, eu fazia uma propaganda muito bonita. E aí, a pessoa, a maioria, 90% delas, me mandava. Tá, tá aí meu WhatsApp, pode me mandar. E aí, eu salvava o WhatsApp de imediato. Já mandava todas as fotos pra ela. Ela via as que ela ia gostando, ela ia falando, eu ia tirando dúvida. E eu falava que eu poderia estar mandando pra ela as peças que ela escolhesse e tal, gente. Olha, pense. E com isso, depois que eu já não tinha mais pessoas pra mandar a mensagem pelo WhatsApp, que era já minha amiga do Facebook, que eu pensei, vou começar a adicionar mulheres da minha cidade lá, de Alagoas, que são de lá. Quando eu via, fulano de tal, maravilha, porque aí embaixo mostra, né, de onde mora. Maravilha, eu ia lá, adicionava. Adicionava, adicionava. Eu passava o dia, gente, adicionando as meninas daqui no Facebook. Adicionava, adicionava, adicionava. Convidava tudinha, convidava tudinha. Aí as que iam, por exemplo, aí chega a notificação, fulana te aceitou. Aí eu ia lá, mandava a mensagem pra ela, aquela mesma mensagem, que eu mandava pra todas elas. Aí mandava a mensagem, Oi, se você tiver interesse em conhecer as minhas peças, são de alta qualidade, peças sofisticadas, diferenciadas. Oi, uma propaganda lindíssima. Aí ela falava e mandava o WhatsApp. Aí eu já mandava pra ela. Aí todas que iam me aceitando, eu passava o dia fazendo isso. Convidando as meninas, elas me aceitavam, eu mandava o texto. As que mandavam o WhatsApp, eu já adicionava e mandava as fotos. E com isso eu criei... Sabe o que eu criei? Gente, sério, às vezes eu fico vendo, caramba, eu sou muito inteligente às vezes. Aí sabe o que eu criei? Eu fiquei muito conhecida dentro de maravilha. Com o tempo, as pessoas já estavam me procurando. Aí, tipo, porque eu falava, eu sou, meu nome é Mariana, eu moro aqui em São Paulo, e eu vendo peças de roupa sofisticada e tal, que eu já falei pra vocês. Então, com isso, eu já me apresentava pra elas. As que comprava, beleza, era a minha cliente. E as que não comprava, mas elas já estavam me conhecendo. Tipo, tem uma Mariana que mora em São Paulo, que vende roupa. Eu fiquei muito famosa aqui na minha cidade por conta disso. Pra vocês verem, gente. E, tipo, aí eu falei um tempo, ah, eu vou viajar lá pro Nordeste. Aí eu vim pra cá, comprei muita mercadoria, trouxe pra vender. Já anunciava lá no meu perfil, olha, gente, tô viajando, vou estar atendendo todos vocês na casa da minha tia, que era uma casa aqui na cidade. E, assim, as clientes iam lá. Por quê? Porque eu já tinha criado toda aquela propaganda minha, né, de ir até as clientes como sacoleira, gente. E olha só como eu fiquei conhecida só por isso. E aí, quando eu cheguei aqui, eu passava na rua e ela dizia, ei, tu é a menina de São Paulo que vende roupa, né? Aí eu dizia, ei, eita, tu tem uma roupa tão bonita, não sei o quê. E, assim, eu fui ficando conhecida. Então, assim, desde esse tempo, que foi o tempo que eu comecei a vender, que eu quebrei, eu arrumei muita cliente. Depois eu voltei, voltei como sacoleira, vendendo porta a porta aqui e em outras cidades. E isso me ajudou muito a ficar conhecida, as pessoas já saberem que eu vendo e me procurar. E aí, quando eu abri a loja, que foi a minha primeira loja lá e depois a minha loja aqui, gente, então, eu acho que isso contribuiu muito o tempo que eu passei como sacoleira desde esse tempo de São Paulo, porque eu sei, eu fiquei conhecida. Se eu tivesse direto já aberto uma loja, ia levar muito tempo, mas muito tempo pra ficar conhecida, eu acho, sabe? Pra ter essa intimidade. eu tenho intimidade muito boa com as minhas clientes, até hoje eu tenho, então eu acho que isso contribuiu muito, muito pro meu sucesso, né? Então, gente, eu espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado, eu falo demais, eu sei, mas eu tenho certeza que quem ficou aí nesse vídeo todo, ouvindo tudo que eu tenho pra falar, tenho certeza que ajudou muito, ajudou muito, eu tenho certeza disso. Então, muito obrigada pra quem ficou até aqui, espero ter ajudado vocês. deixem o like pra me ajudar e se inscreve no canal, eu tô louca pra chegar nos 16 mil logo, gente, falta bem pouquinho, falta 200 e pouco só. Então, vamos lá me ajudar e é isso e até o próximo vídeo. Um beijo e até... Ó, o próximo vídeo vai ser vlog, viu?